Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Faço um esforço, não que eu goste da cantanha Mas cabo me ajeitando com outro rabo de saia Não sou exigente, eu sou simbrão sem quantia Pode até ser desbondada tipo a mulher melancia Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Eu na fissura e ela só me esnobando Agora a casa caiu, a fila já tá andando Se é pirraça e qualquer trem eu chego malho Encaro até feiosa tipo a Sheila Carvalho Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô bajulando e ela fazendo graça Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Não sou culpado, não tô errando sozinho Se não tem mistura em casa eu vou buscar no vizinho Pra minha idade nesta hora não trabalha Enfrento até coroa do tipo da Cláudia Raia Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô bajulando e ela fazendo graça Eu cabo rumando outra também sem fazer pilaça Tô baixulando e ela fazendo graça Tô bajulando e ela fazendo graça Tô baixulando e ela fazendo graça